Ganhar mais dinheiro todos nós queremos, mas não é tão fácil assim e não ganhamos mais dinheiro de um dia para o outro. No entanto, ganhar mais é fundamental para ter mais capital. Quanto mais dinheiro ganhas, mais consegues poupar e investir. Logo, ganhar mais é uma das formas de chegar mais depressa à independência financeira. Eu sou a Ela, fundadora de Finanças com Ela e hoje partilho contigo 5 estratégias para ganhar mais dinheiro. Não te esqueças de subscrever ao canal e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos. E agora, sem mais demoras, vamos lá saber como ganhar mais dinheiro. Uma das melhores formas de ganhar mais dinheiro, ou ganhar dinheiro no geral, é acrescentando valor. Parece bastante óbvio, não é? E é. Pensem nisto. Pagamos para receber valor. Se gastares mais dinheiro do que o habitual em algum produto ou serviço, também esperas que isso te traga mais valor. Nas empresas funciona da mesma forma. Se consegues acrescentar valor a uma empresa, a empresa estará, ou deveria estar, disposta a investir mais em ti. Se trabalhares na McDonald's, não vais ganhar tanto, porque mais dificilmente vais acrescentar valor diferenciador. Ou seja, não usas skills diferenciadoras e, no fundo, pode soar um bocadinho cruel, mas és mais facilmente substituível. Para poderes ser aceito numa função que pague bem ou seres promovido, tens de acrescentar valor. Cria esse valor. Investe em criar skills diferenciadoras e desenvolve novas capacidades. Isto vai dar-te mais confiança, até para pedires um aumento ou negociares o teu salário. Quantos livros estás a ler? Quantos cursos estás a tirar? Quantos seminários ou workshops assististe este mês? Quanto prevês a investir em formação este ano? Tens de investir em ti próprio para desenvolveres novas competências e diferenciares-te do mercado. Outra estratégia para ganhar mais dinheiro é mudar de emprego. Ficar na mesma empresa durante muito tempo pode não ser assim tão benéfico. Podem não te dar um aumento salarial todos os anos, ou de todo, e evoluir dentro de uma empresa. É difícil porque não depende só de ti. Depende da estrutura da empresa, das previsões de crescimento, se há ou não vagas. Se não te dão um aumento, nem a possibilidade de crescer e evoluir, acabas por estagnar. Não evoluís financeiramente nem intelectualmente. A única coisa que mantens é a estabilidade. Mas o que é mesmo essa estabilidade? E será que compensa as outras perdas? Quando mudas de trabalho, o objetivo é mudares para melhor. Haver uma evolução. Assumires mais responsabilidades. Desenvolveres mais competências. E evoluires a nível salarial. Só o facto de conheceres uma nova realidade empresarial e, eventualmente, novas áreas de negócio é extremamente positivo. Até para ficares a saber o que gostas. Se compararmos a Maria e o João, ambos com 40 anos, ambos começaram a trabalhar aos 20 anos. A Maria mudou 5 vezes de trabalho nesses 20 anos. E o João não mudou nenhuma. Quem achas que desenvolveu mais competências? Que conhece mais realidades diferentes? Fez crescer mais a sua rede de contactos? E possivelmente ganhou mais responsabilidades e mais dinheiro? É muito provável que tenha sido a Maria. Claro que também há vantagens em ficar mais tempo na mesma empresa. Até porque há empresas que valorizam os seus colaboradores e apresentam sempre desafios novos e melhorias salariais. É preciso avaliar sempre caso a caso. A terceira estratégia para ganhar mais dinheiro é aprender a negociar. Já vimos que para poderes pedir, tens de dar valor em troca. Nas entrevistas de emprego, fala do valor que vais acrescentar à empresa e aquilo que tens para dar, em vez de te focares naquilo que tu queres. O empregador tem que sentir que o salário que pedes justifica o investimento. Quando falares no teu valor, apresenta também exemplos concretos mostrando que tens as competências. Podes ainda, proativamente, dar contactos de pessoas com quem trabalhaste anteriormente para referências. Gere bem as expectativas. Ser transparente em relação ao valor que queres. Ao seres transparente, a empresa não te pode apontar nada mais tarde. Afinal de contas, eles sabiam o valor que querias. Caso não possam pagar esse valor, podes sempre negociar outras regalias. Por exemplo, se a proposta salarial não chegar ao valor que pretendes, podes pedir uma cláusula contratual em que depois de 6 meses ou 1 ano, se atingires os resultados, te aumentam para o valor que tu queres. Ou podes também negociar outros benefícios, como telemóvel, carro, reembolso de despesas, bónus. Ser confiante em relação ao valor que pedes. Não peças por baixo daquilo que acreditas que valas, nem dês um intervalo de valores. Porque podem considerar que o valor mínimo está dentro da expectativa, porque desta abertura para isso, se o fizeres à mesma, que o valor mais baixo seja aquele que queres. Quando aceitas uma proposta, tens mesmo de estar satisfeito com ela. Não podes pedir mais dinheiro umas semanas depois. Afinal de contas, foste tu que aceitaste a proposta. E se não consigo mesmo ter um aumento? Como posso ganhar mais dinheiro com o meu trabalho? Perguntas tu. Então, o teu rendimento principal vem do teu emprego ou do teu negócio. Mas isso não significa que poderá haver outras fontes de rendimento. Existem imensos pequenos negócios que podes fazer além do teu trabalho principal, possibilitando-te de ganhar mais dinheiro. Isto pode implicar mais horas de trabalho, sim, mas se trabalhares para criar rendimento passivo, será menos excessivo. Rendimento passivo é quando o dinheiro trabalha para ti e não precisas de trocar o teu tempo por dinheiro, como por exemplo num trabalho de escritório das 9 às 18, em que se não aparecer, não ganhas. Então, criar outras fontes de rendimento é a quarta estratégia para ganhar mais dinheiro e uma das minhas preferidas. Poderás investir na bolsa, investindo passivamente, criar cursos e vendê-los online, escrever um livro, vender outro tipo de produtos digitais criados por ti. Fiz um vídeo sobre como colocar o dinheiro a trabalhar para ti, onde dou muitos mais detalhes. Caso tenhas interesse, o link está na caixa de descrição. Uma das áreas que dá bastante dinheiro é a área das vendas, porque funciona por comissões. Como depende de ti, quanto mais venderes, mais comissões recebes. Logo, é possível ganhares muito dinheiro. No entanto, tens de ter em conta que esta área não é para todos, porque pode ser desgastante. Normalmente, é preciso trabalhar muitas horas e é um trabalho por objetivos, por isso, costuma haver muita pressão para atingir os mesmos. Atenção! Para conseguires ganhar mais dinheiro, é preciso trabalhar muito e, possivelmente, arriscar. Além disso, algumas destas estratégias são a longo prazo, por isso, a mudança não acontece de um dia para o outro. Se gostaste deste vídeo, coloca um gosto e se queres saber mais sobre poupar, investir e ganhar dinheiro, subscreve-te a este canal. Não te esqueças, todas as quartas e domingos, há um novo vídeo no meu canal. Não percas!